This video is brought to you by G2A.com Olha lá o tamanho do espiral wallride ali atrás de mim Jo-Jo-Jovens Estou feliz, deixa eu dar uma-uma-uma-ma-cameradinha nele assim ó Assim, olha, olha que louco meu Olha que louco meu! O bagulho é muito grande meu! Olha lá vem a galera já, ai daqui a pouco um me bate Daqui a pouco um me bate Eu to só esperando aqui o bobeito errado pra ser jogado longe, sabia? Sabe o que é pior? Não foi nem culpa muito do cara dessa vez né? Olha, caralho, me posicionaram na pista Gente, o último mapa que eu gravei Eu não sei se o vídeo foi pro ar Porque eu tô gravando dois seguidos agora, né E aí eu nem editei, então às vezes falhou Não sei, às vezes não foi melhor Mas enfim, isso aqui aconteceu muitas vezes Vai lá no canal e assista Porque foi muito louco, meu Foi muito louco Ó, tô aqui na bunda desse brother Aqui, ó Tô na bunda do brother Tô na bunda do brother Ele fugiu, que você é louco Caralho Caralho, aqueles prop de papelão Que da hora, velho Eu fiquei mó assustado Eu falei, vixe, vou bater E os caras saíram levando tudo Tá, agora é a parte difícil Agora é a parte Que isso? Caralho, tá bem bugado, né Tá bem estranho mesmo Vamos de novo Calma, respalma com calma Respira e vambora Vai, vai, vai E aí, galera Não trava, galerê Não trava, galerê Não trava, senão A gente vai se fuder E eu fiz E eu fiz E eu fiz E eu errei Eu errei no último No último metrinho dessa parada Eu errei Eu tava indo bem, senhores Eu tava indo bem É difícil, mas é muito bacana, velho Eu gostei Ele é fininho, assim, tá ligado? Ele dá uma dificultada meio master, assim Talvez eu dê rage Talvez eu dê rage É difícil eu dar rage? Não é difícil eu dar rage Talvez ele seja um mapa que eu fique bem irritado mesmo Porque eu tomei NC É possível? É muito possível Ó o brother ali, velho Brother ali Representou, já Vem, se representou Ô, garoto Eu vou ficar aqui, ó Vou travar todo mundo agora Que cuzão Que cuzão Eu fui cuzão Mesmo cuzão Foda-se Bora de novo Ih, galera Ah, não, não, não Isso eu não fiz, não, amigo Isso eu não fiz, senhor Daniel E aí nem adiantou Porque agora eu encaixei Vai, vai, carrinho Vai, carrinho Não foi de novo, carrinho Ó o Daniel traz de ano Eu, eu Depende Ele pediu um salve Ele tá travando Se ele estiver travando a rampa Eu não vou mandar, não Então eu vou mandar Um salve aí, Daniel Você está Se você estivesse travando a rampa Eu ia te xingar muito no Twitter Mas como você não tá Aí fica o salve Muito obrigado Pela sua participação E vamos lá, Daniel Tá difícil Tá difícil Tá difícil Tá difícil Demais Eu tô tentando, né Eu tô tentando Eu tô tentando Eu tô tentando Eu tô tentando E eu fiz Já, veis Caraca Que louco Eu tô jogando bem, né Hoje eu tô jogando bem Tô me em quarto lugar Tá bonito Mas calma que tem Provavelmente tem mais uma volta, né Sempre assim, sim Tem duas voltas Por enquanto a gente tá indo bem Mas não vamos celebrar antes da hora Porque sempre dá uma merda, né É a verdade da vida Mas vamos lá Posiciona de novo Boa, garoto Beleza Tá bonito Volta 2 de 2 Vamos novamente fazer o percursinho aí Pelo aeroporto Que está muito tranquilo Está muito fácil Aqueles próprios ali Será que estão de papelão também? Acho que quem descobriu Esse próprio de papelão Foi o Mage, né É o brasileiro Pelo menos eu acho que sim Eu não tenho certeza Mas é muito louco, né Mano Quando o próprio é de papelão Acho bem legal Bem louco Bem louco mesmo Então vamos lá Estamos chegando aqui novamente No grande desafio O criador do mapa Aliás Ele falou que é legal Ir bem rápido aqui Que ajuda bastante No desenrolar Do challenge Que é fazer isso aqui E aí Nossa senhora É bem melhor ir devagarzinho Pelo menos o meu carro Está gripando bem No wallride Eu estou tranquilo De fazer mais devagar Agora se o brother Não trava a gente Vamos lá Vamos lá time Vamos lá time Vamos lá clã Não foi clã Me fudi Mas eu estou em segundo Isso quer dizer que tem mais gente presa aqui comigo Gente que estava na minha frente O Diogo entrou em primeiro Então assim A parada não está tão ruim Para a gente não Jovens O vácuo do cara Agora meio que me fudeu Porque eu fiquei muito mais rápido Do que ele Eu ia acabar batendo nele Eu tentei reduzir O carro perdeu o controle Enfim Deu merda atrás de merda Essa é a verdade Joguei aqui no wallride Ah mas que caceta né Que caceta jovens Está difícil Agora ficou mais difícil Parece Eu não sei por que Eu estou nervoso Eu estou tremendo Eu estou ansioso É assim que acontece A gente fica ansioso É uma bosta Opa 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 Garoto Eu fiz mais um Eu fiz de novo Jovens Pasmem Eu não acredito Eu só acredito vendo E eu estou vendo Na minha frente agora Eu estou em terceiro Sim Em terceiro lugar Nessa pista Eu fiz esse loop Mano Isso aqui é tudo O sprawl wallride É a típica coisa Que eu travo E eu tomei nesse Mas não foi dessa vez Senhores Dessa vez Eu ganhei Eu ganhei não Mas eu estou em terceiro Eu vou estar no pódium Cara Que coisa bonita Que momento de alegria Senhores Que momento de Extrema Alegria Se você gostou do vídeo Não esquece de deixar O seu joinha Seu favorito Se inscrever No canal Para muito mais conteúdo Eu tenho bastante vídeo bom Hoje Eu recomendo isso na passada No canal E antes de mais nada Deixa eu mandar um salve Para essa galera bonita Que participou O Marcelo e o Uriel Que ganharam de mim Um salve especial para vocês E também para o Cash Para o Lucas Para o Matheus Para o Diogo Para o Fred Para o Diego Para o Igor Para o Hermeto Para o Daniel Para o Renan E para o Rickzão Tamo junto Tamo junto Molecada Muito obrigado Pela participação Um abraço Do Tchupatof Até a próxima E valeu Tchupatof Tchupatof